Deixa de complicação, deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa eu te guiar do coração Deixa de complicação, deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa eu te guiar do coração Dá uma bom feeling Bom feeling Bom feeling Bom feeling É tanto bom feeling dentro de ti Tu dás um bom feeling dentro de mim Bom feeling para levar Bom feeling para duvidar Bom feeling dentro de ti É tanto bom feeling dentro de mim Bom feeling para levar Bom feeling para nos fazer sorrir Bom feeling Bom feeling dentro de ti Bom feeling dentro de ti Bom feeling dentro de ti Obrigado.